E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos testar o aspirador robô da VAP, né mãe? É isso aí, o Davismart, né? Exato. Ele varre, aspira e passa fã. São várias funções. Várias funções aí, um único produto. Ele é muito bacana, é muito prático, né mãe? Super prático. Vocês vão gostar, então bora começar esse teste, esse review. Então tá aqui, ó. Ele tá carregando aqui, né? Na verdade já finalizou a carga. E aqui é a caixa dele. Então vamos começar a falar um pouquinho do produto. Segura aqui, amor. Seguinte pessoal, esse aqui, então ele é o aspirador robô da marca VAP. Ele é o W Smart, né? Ele é o mais top da categoria de robô aspirador. Ele é o mais top de todos, né? Então é o seguinte, ele tem três funções, né? Três modos de limpeza, na verdade. Sendo que um é a limpeza de bordas. Ele limpa os cantos das paredes, né? É, toda a parte aqui. Depois a gente vai mostrar na prática, né? Na prática. Todos os cantinhos ele vai limpando, né? Exato. Muito bacana essa função. Tem o modo de limpeza aleatório, que o próprio Nau já disse, né? Aleatório. Faz a limpeza conforme ele quer. Aí tem a função da limpeza em círculo, que ele começa do centro e vai girando, abrindo o grau aí de limpeza, né? Muito bacana também essas funções, né? E aí também, pessoal, é o seguinte. Ele tem o sensor infravermelho, bem na frente dele, depois nós vamos mostrar para vocês, que é o sensor anti-queda e colisão. Então ele não vai bater forte, nada. E ele também não vai cair, caso você tenha riscado, alguma coisa. É muito bacana, né? Isso aí porque ele não cai mesmo. Isso. Ele tem as rodas emborrachadas, que é muito bacana também. Ele não vai riscar o seu piso e também não vai fazer nenhum barulho, assim, se fosse a vadinha de plástico, por exemplo. Além de riscar, faz barulho, né? Ele tem também o controle remoto, que é multifunções. Ele tem um display bacana. O recipiente dele de pó é de 450 ml. Cabe até aqui bastante coisa. Cabe. Então demora um pouquinho para você trocar, né? Exato. Ele vai ter você ficar olhando aí. Tem um bom senso de ficar olhando a sujeira mesmo. Ele retorna para a base automaticamente. Então, na hora que ele finalizar a limpeza, o ciclo dele, ele vai retornar para essa base e vai começar a carregar de novo. E uma outra função dele também é o Turbo Brush, que é bacana para... Se você tiver pet, ele tem um sistema que ele suga os pelos mesmo. E cabelo também, né? Então, muito bacana. Dependendo do produto, não vai sugar, vai ficar um pedinho ou outro ali. Uma coisinha. É bem bacana. E ele tem um recipiente também, que é como se fosse o Mop, né? Que é um produto que encaixa nele, que é a função de passapã. Mas vamos mostrar. Isso que a gente vai mostrar aqui. O que vem na caixa. Então, tá aqui. Tem bastante plástico. Ele já tirou. Ele vem aqui. Um guia rápido de uso. Bem bacana. Ele é muito prático, né, mãe? Super prático. Não tem erro nenhum mexer com ele, né? Um, dois, três e o Mop, né? Esse aqui é o Mop, pessoal. Então, você pode colocar água e algum produto que você deseja para passar por porcelanato, no chão, alguma outra coisa que você goste do produto, né? Você abre essa portinha aqui, ó. Coloca o produto. Aí tem que ficar bem bacana também. Aí, quando você finaliza, você tira esse paninho aqui. Pode lavar. Ele é com velcro aqui, ó. secou, coloca de volta. Bem prático, né, mãe? Super prático. Encolou. Esse aqui é um... Tá pronto pra usar de novo, né? Ele vai... Engalhar daqui atrás. Nós vamos mostrar. E aí, ele vai passando o pano. Ele, caso você queira, a função de passar pano, né? Então, esse é um item. Ele vem com uma escovinha diferente de outros modelos. Ele tem uma escovinha só na base dele, lá embaixo. E essa aqui é uma reserva. Bacana também. Esse aqui deve durar muito, né? Esse de... Ah, acho que dura bastante. Tem também esse filtro aqui. Você está focando aqui, é só ver. Tá. Esse filtro aqui é um filtro reserva. Já tem um lá dentro que vem no produto. Então, tem mais um reserva bacana também. E o controle remoto. Controle também super prático, né? Bem legal, né? Bonito também. Beleza, bem discreto. Então, esses aqui são os itens que vem no produto. Além disso aqui, vem também, pessoal, a base carregadora. Que é o que está ali, né? Que é o que está aqui. Opa! Olha aí. Ai, isso. Ainda não. Aí vem essa base, pessoal. A base carregadora. E a fonte, né? Para conectar. Isso. Porque tem um design bem moderno, né? Então, se ficar aí no seu ambiente, não vai estragar o ambiente, né? Não, não estraga. Vai ficar super legal. A caixa também tem. Ó. Bem bonita. A gente põe a caixa aqui, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse então, né? Legal, para vocês entenderem. Então, tá aqui. Ele é um tamanho bacana, né? Não é um tamanho muito grande. Sim, se você ver mais dentro, também é da minha mão. Aí, ó. Aqui é muito grande, não. Não. Aqui na frente, não sei se dá para ver a luzinha vermelha. Dá. Aqui são todos os sensores, tá, pessoal? Que é o sensor de queda e de colisão. Aqui na frente, ele tem borracha. Então, ele não... Caso ele rele alguma coisa, ele dê uma batidinha de leve, ele não vai estragar nada. Ele tem esse sistema que é um tipo de um amortecimento. Então, ele vai encostando. Ele amortece, né? Ele amortece. Ele sente aqui que estão todos os sensores, né? Aqui na parte, tem os botões de comando, né? Para você acionar ele. Aqui é o timer. E aqui é quando você manda ele para a base e ele vai acender essas luzinhas. Tem aqui também. É onde que é o lugar para você remover a escova, para você fazer a limpeza dela, né? Então, uma escova lavável. Bem prática também de remover. Encaixou aqui. E aí, com essa pecinha, tampou. Aqui atrás, é o reservatório. Então, você apertou aqui e sai. Então, está aqui o reservatório. Aí, você aperta aqui e ele abre a pontinha para cima. Aqui dentro, está meio sujo. Olha, já está um pouquinho sujo. Já está um pouquinho sujo. Está vendo como ele suga bem a sujeira, a poeira, né? Ele suga bem. Os cabelos, como a gente falou. Tem cabelinho menorzinho aqui dentro. Ele pega aqui. E o filtro está aqui, ó. São tudo laváveis, tá, pessoal? Aí, depois... Isso que é bom, né? E é super fácil para você tirar, colocar de novo. A parte de baixo é as rodinhas emborrachadas, que a gente falou. A vassourinha aqui é uma. Uma outra rodinha aqui. Aqui é a conexão ali, né? Para carregamento. E aí, a gente coloca o mop. Caso você queira a opção de passar fã, a gente não utiliza muito, né, amor? Não. A gente usa mais o aspirador mesmo. Exato. E essa escovinha que vai nele, né? Então, você... Aí, ele já vai ter a função de passar fã junto. Vai respirar e passar fã. Ele faz os três em um só, né? É bem prático. Apertou, saiu. Aí, super prático. Tá bacana. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ele funcionando, né? Ele funcionando. Que é segura de quê? Vamos mostrar aqui para o pessoal. Então, tá aqui, pessoal. Esse é o controle dele. Um controle bem prático, né, amor? Não tem erro, pessoal. Para usar é tranquilo. Então, tá aqui. Vamos acionar ele. Para a gente acionar ele, pessoal, é só apertar o play mesmo aqui. E a gente já vai selecionar os modos de limpeza. Então, vamos lá. Play. Então, ele já acionou. E aqui, pessoal, ele está no modo automático, ó. Deixa eu parar aqui para ele ir para lá. Já foi para lá. Então, aqui ele está no modo automático. Ele limpa do jeito que ele quer mesmo. Olha lá. Chegou perto, já saiu. Ele vai indo. Olha, aqui está o meu pé. Bateu no meu dedão. Olha que beleza. E limpa aí, ó. Aí, eu vou colocar o modo de limpeza em círculo, ó. Olha lá como que ele é bacana, ó. Agora, está no módulo da limpeza em círculo. Que ele vai aumentando o grau. Ele vai girando e vai aumentando o grau. Bem bacana. Aí, tem o modo da limpeza de borda. E aí, ele vai na próxima borda. E já vai começar a limpar a borda. Legal. E assim, ele vai indo, ó. Ele vai lendo o ambiente. Fazendo a leitura com o sensor dele. E vai limpando as bordas. Muito bacana, ó. Virou. Faz a leitura, ó. Ele vai lendo, ó. Aí, se eu quiser parar. E eu paro. E, por exemplo, agora eu vou voltar para a base para ele carregar. Então, a gente aperta o desenho da casinha. Aonde tiver a base, ele vai encontrar. E vai voltar para a base para carregar novamente. Eu tenho a opção de programar o tempo que eu quiser. Seleciono aqui. O timer aqui, ó. Quantos minutos que eu... Aqui é para... Desculpa, pessoal. Aqui é para acertar o relógio. E o outro aqui é o timer. Quanto tempo que eu quero, ó. Eu coloco o tempo que eu quero. Tem hora que ele dá uma apanhada, né, amor? Para voltar, né? Ele estava muito longe. É, acho que ele estava longe. Ele fica achando. Mas ele acha o caminho. Ele faz o caminho. Daqui a pouco ele já faz. E você vê que ele já desligou, né? É, ele já está desligado. Ele está voltando para a base mesmo. E aí, ele já achou e já está... O que ele faz? Ele dá umas voltas. Parece aquele GPS meio perdido que eu não conheço o caminho. Igualzinho, né? Ele já vai se... Deixa eu tirar aqui para ele, né? Ele já voltar logo já. Mas ele volta, ele fica na posição, na linha do alinhamento correto. Volta, volta. Se apitar é porque conectou. Ah. Então agora, nesse momento, ele já está na base. Ele está piscando. Ele está piscando, está dormindo. Voltou para a casinha. E já está carregando de novo, pessoal. Muito simples, né? Vocês viram aí que não tem... Não tem erro. Essa função, como a gente falou do móvel aqui, é só conectar ali. Então ele vai aspirar, passar pano. E varrer, né, amor? É isso aí. Mas é muito prático, né? Super prático. A gente vai fazer um teste agora, mostrar para vocês ele tirando uma foeira ali da cozinha. Para vocês verem como que ele suga bem. Bom, pessoal. Então a gente jogou um pouco de... Aqui do Todd, ó. Um pó. Para vocês terem uma ideia da limpeza dele. Então a gente vai startar aqui, ó. Eu vou dar o play. E vamos ver o modo que ele vai começar. Aí ele já passou, ó. Porque ele está no modo de borda, né, pessoal? Então não é interessante. O bacana é deixar no modo automático que ele vai passando e vai limpando. Ou se eu souber a sujeira aqui no centro, eu deixo ele vir aqui no centro. Olha, para ele chegar no centro, eu ativo a limpeza em círculo, né? Ó. Ele vai lendo, ó. Ele está fazendo o círculo para o lado oposto, né? Então... Aí ele chegou ali, ó. Ele vai limpando, ó. Ele vai abrindo e vai limpando, pessoal. Olha lá. Cícheira. É que aqui é muito pequena a cozinha, né, amor? É. Então ele dá uma sofrida mesmo, pessoal. Porque ele fica batendo toda hora. Ele está no modo automático para ver se ele sai dele lá e vem para cá. Mas olha como ele já me envolveu, pessoal. Já limpou tudo, já limpou tudo. Só que uma folhezinha aqui, só. Ele vai limpar agora. Aí, pessoal. Já limpou tudo, ó. Não ficou mais nada ali, ó. Para vocês verem aí como ele é eficiente aí na limpeza. Muito bacana. Bom, então está aqui de novo, pessoal. De volta para a casinha, né, amor? Já voltou para carregar de novo, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui a cozinha. A nossa cozinha aqui é em porcelanato. Bonita, né? Como vocês estão vendo. Nós jogamos o toddy, pessoal. Porque o toddy é uma limpeza mais chata de fazer o pó dele, né? É meio... Meio chatinho de limpar, então... Olha como que ele limpou bem, ó. Não ficou nada. A gente só não deixou a função passar pano, mas... Super limpo, ó. Não ficou nenhum resquício de nada, né? Não. Aqui, na verdade, a gente usa bastante, assim, o aspirador mesmo, né? Exato. Mais o aspirador mesmo, ao invés do pano junto. A gente usa muito pouco o pano, pessoal. Porque ele tem muita poeira, né? Então, a poeira ele tira bem, né? Exato. Então, a gente deixa ele tirar o pó, né? A cabelo, alguma coisa assim. Depois a gente vem... Preferência nossa. Depois a gente vem com o pano. A gente mesmo passa o pano. Que é muito rápido, né? O mais difícil é aspirar. É pequeno, né? Então, rapidinho já passa o pano. Sim. Então, a gente faz isso aí. Mas é muito bacana, muito prático, como vocês puderam ver aí, né? Agora, pessoal, a gente falando um pouquinho sobre os valores, né, amor? Isso. Esse aspirador aqui, nós temos ele já faz um ano. Um ano atrás, era em torno de dois mil reais, né? Isso. Dois mil, dois mil e cem reais. Hoje, esse modelo aqui, esse mesmo modelo, a gente acha aí por mil e quinhentos, até mil e seiscentos, eu vi alguma coisa já, no máximo. Mas acho até, dependendo da promoção, mil e quatrocentos, alguma coisinha. Só que esse modelo, pessoal, tem a versão nova já, que foi recém-lançada, que tem a opção do wi-fi. Isso. Então, ele volta aí pra casa acima dos dois mil reais, porém, ele tem o wi-fi, você consegue controlar pelo aplicativo. Aí, sem tornar, não sei lá, amor. O que vale a pena, se você prefere o aplicativo ou só o controle, né? É, pra gente, acho que só o controle, como o apartamento é pequeno, só o controle já tá de bom tamanho, né? Então, a gente tá ali no quarto, a gente aciona ele, tranquilo, né? É. Sem problema. E é a mesma forma, eles fazem as mesmas funções, né? Isso. E do que esse nosso, que a única coisa a mais é o wi-fi mesmo. Aí já vai subir o valor. É, só teve essa atualização, na verdade, que foi incluído o wi-fi, né? Exato. Então, a gente, assim, falando do nosso modelo em específico, né? A gente super indica, né? Isso, a gente gosta bastante, né? A gente usa ele aí o dia a dia, então, muito prático, fácil, como vocês viram. É bom que ele é recarregável ali, então, você não gasta com pilha, com bateria, não Sim. Exatamente, super prático. Ele vai ali usando, acabou a bateria, ele volta sozinho, carrega, é muito prático, limpa muito bem, como vocês puderam ver também aí. E ele entra embaixo dos imóveis também, caso você tenha um imóvel um pouco mais alto, ele entra embaixo, tranquilo, né? Isso, e é uma comodidade, né? Praticidade. Quando você tá aí fora, você pode deixar ele limpando, né? Chegando, já vai dar todas as piradas. A gente sai, programa aí uma, uma, duas horas, ele, e ele vai limpando. Se acabar a bateria, ele volta pra base pra carregar. Isso. Então, se tiver a bateria suficiente, ele vai fazer a limpeza e vai voltar pra base finalizada, vai limpando o apartamento todo. Muito bacana, vale super a pena, a gente super indica, né? Sim. E se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, a gente responde pra você aí sobre o produto, né, Marcia? É isso aí. Se vocês gostaram também desse vídeo, né, você deixa o like, né? Ajuda bastante o canal, ó. Se inscreva também, tem bastante conteúdo aí já, caso você não seja inscrito, né? Ativa as notificações também, você recebeu os avisos, né, amor? De todos os vídeos novos, né, que chegam por aí toda semana. É isso aí. E a gente vai ficando por aqui seguindo o próximo vídeo, então. É isso aí, até o próximo vídeo. Então, fechou, gente. Até o próximo vídeo, hein? Tchau. Valeu.